Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os produtos mais esperados do ano, pelo menos é o que todo mundo me pedia, caixas de eva mate, que tem a bistrô e tem também a versão P&B. Olha que decoração incrível pra você poder guardar, cabe certinho o pacote da eva aqui dentro. E além de ser bonita, ser prática, ela também conserva, mantém o aroma, mantém o sabor da eva, mesmo depois de você ter aberto o pacote, você pode guardar aqui tranquilamente. Tem essa vedação na caixa, então faz com que ela proteja e mantém a eva sempre sequinha. Adquira a sua, preço mega especial, agora no vitrine 8.